Aqui galera, aqui está a roça, aqui está coisa, a roça Tideca aqui, está passando o trator assim, aí está titurando os mitodinhos, vamos lá ver, bora? Bora, vamos ver o próximo assunto do queixado, né Nath? É, Jorge, você acabou muito em fim, mas você está dessa agora. É, eu acho que o povo daqui, o povo do YouTube aqui, deve estar com saudade, né? De ver o assunto do queixado, para ver como é que está, né? Agora vamos falar, um trator que tu tira aqui, né Glândia? Parece que o trator, não, você está triturando lá o milho, né, da roça Tideca, aí nós vamos ver lá, para ver como é que está É, tá vendo o barulho? Lá próxima, é na roça Tideca, próximo assunto do queixado É Então galera, aqui antes que eu comecei esse trator vindo assim, né, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha com as pessoas aqui, isso é muito importante Se você não se inscrever, ativa o sininho, como vocês vão receber esse vídeo trator? Tem que ativar o sininho, né Nath? Para receber os vídeos, porque muita gente não está ativando o sininho, aí é por isso que o vídeo não tem tanta visualização, né? Ninguém vê direito Tem que ativar o sininho para todas, tem até o teu nome, é todos E aí, estou usando para você ver, para você ver todo o vídeo que a gente gosta, por isso que a gente está falando para o sininho Olha, do outro, velho, olha Olha ali, olha O quanto eu penso que eu dei, do outro, velho Ixi Vamos, 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 vamos Vamos ver É um trator grande Ali, olha Ali, olha Bora, vamos ver Ai, é até preguiçoso estar ali também E o Pritz, o Pritz, o Pritz, o Pritz, a cabeça, ele não pode, o tomado ele é Ali, olha Ixi, você não pode chegar muito perto, hein, por causa do pelo Eita Ainda vai passar Vamos ver lá Passou? Aí fez o caminho para a gente passar Olha ali, olha Olha ali, olha Olha ali 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 Vamos tomar aqui pra boi a dor, velho. Tá guardando esse saco aqui, né? Vou tomar um banho aí, tem que bater, vamos tomar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o Caí. O que é que chegou agora? Só pra abrir ali pra ele chegar, hein? Eita, o que é pronto, Caí? Acabou? Acabou. Não, acabou não. Só de... Acho que só de triturar, só. Só, gente, eu vou tomar aqui, ó. Só que só de triturar, só. Olha, gente. Agora tá amarrando o saco. É o modo cirurgião. Cirurgião? É. É. Tá ligado novo. O barulho. Já ligou de novo o barulho. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A orang Kane A CIDADE NO BRASIL Aand ATER DB Ok que ele é com o Bento também, senão a gente pode ir ali também. Vamos tirar a neca aí? Do trator. Do trator? Foi bom, né Nath? Galera, eu gostei da viagem mesmo. Foi bom, não foi Nath? Agora, velho? Vamos tirar tudo para botar lá naquele salão. Deixa o like para o canal aqui no fundo. É muito importante, é muito importante mesmo. Ativar o sino, né Nath? Perceber todas as modificações, né? Ó, ó que foi isso. A voz aqui dá 11. Foi bom, não foi Nath?